Hoje é dia de ácido hialurônico, aqui no Indica ou Não Indica. E aí? Quer saber do que tá por trás desse ativo? Então não sai daí, porque eu já volto. Eu já volto! Oi, gente! Tudo bem? Eu me chamo Suzane Sequeira, sou do blog Indica ou Não Indica. No vídeo de hoje, nós vamos bater um papo bem peculiar sobre o ácido hialurônico. Talvez isso não seja lá tão relevante para vocês, mas eu vou iniciar esse vídeo falando da base científica, química, do ácido hialurônico. Só pra vocês entenderem como ele se forma, a sua junção e por aí vai. Não entendeu? Joga lá no Google, filha, que fica tudo certo. O ácido hialurônico nada mais é do que um biopolímero. E para sua formação, ele conta com dois ativos de nome bem estranho. Um é o ácido glicorônico misturado com a N-acetil-glicosamina. Cara, se fosse um palavrão, a gente estava bem ferrado. E tudo isso está interligado a um ativo muito conhecido por vocês e bem docinho, que se chama a glicose. E tudo isso junto forma o famoso ácido hialurônico. Pensemos. Se tu for a rainha da química, vai saber. Se ele é um biopolímero, logo, ele está interligado ao quê? A elastina e também ao colágeno, que logo, logo nós vamos falar sobre. Aguenta aí! Para ficar mais fácil essa compreensão, o ácido hialurônico, ele constitui ou é responsável por constituir 56% aproximadamente do nosso tecido, do nosso corpo. Olha que legal! De uma forma geral, ele vem com a missão de amortecer e também lubrificar principais partes, como pele, olhos e também, por que não, cabelos. Se ele vai lubrificar, logo, a gente já sabe que ele vai atrair para o nosso corpo, de volta para a nossa pele, a água, sim, rainhas, a água perdida. Antigamente, o ácido hialurônico, ele era considerado um ativo de origem animal por ser extraído dos mesmos. Olha que crueldade! Mas, graças à curiosidade dos pesquisadores e do universo da bioquímica, essa história mudou e, graças a Deus, a gente tem aí o ácido hialurônico sintético. Tudo isso porque ele já consegue ser extraído, olha só, a partir da fermentação de bactérias. Mas, calma, essa fermentação, ela é realizada em laboratórios, passa por todo o processo químico para poder, assim, se formar o ácido hialurônico, só que sintético. Outra questão que talvez vocês não saibam, ele também pode ser extraído do açúcar da beterraba. Olha que legal, algo mais natural e não é de origem animal. E aí, minha gente, o ácido hialurônico popularizou e foi parar nas indústrias, tanto de dermocosméticos, como também de cosméticos. E não para por aí não, viu, rainha? Ele também é direcionado na medicina para tratamentos da atrose. Olha que legal! Já na medicina da estética, ele tem sido muito procurado para preenchimento facial, botox, harmonização, entre outros procedimentos, para levantar, esticar e deixar a pele bem lisinha. Está movimentando o mercado aí, né? Em produtos dermocosméticos, ele vai ajudar na hidratação e também na reposição do colágeno e da elastina, que com o passar do tempo, a gente vai perdendo. Sim, tecnicamente, a partir dos 30. E com o cabelo, o bagulho também fica bem loucão, eu devo dizer para vocês. Pois da mesma forma, ele já vai entrar mudando toda a nossa rotina capilar, uma vez que você faz uso de algum produto que tenha ele na composição. Por ser um ácido, ele vai penetrar bem no interior da fibra capilar, reparando toda a estrutura. Olha que bacana! Se ele vai reparar, logo a gente já dá adeus ao cabelo com aspecto estranho, ressecado, quebradiço, com pontas duplas, opaco e por aí vai. E aí vai algumas informações que vocês precisam saber. Ele, em cosméticos, seja shampoo, condicionador, leave-in, máscara, é compatível sim com o Enem, entre outras químicas, pode ser utilizado por todos os tipos de cabelo. E aí vem a novidade, existem já progressivas e até mesmo Botox, que possui ele como principal ativo alisante. E se tu não sabia, agora fica sabendo. O ácido hialurônico sozinho, dentro de química, é compatível com o Enem. Fica a dica para você que está cogitando ou que já saiu do Enem. E aí, se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo falando sobre o ácido hialurônico em Botox e progressiva, como ele reage. Eu sei, eu utilizo o Enem, eu não faço uso de outras químicas. Mas, eu acho que eu tenho propriedade já de sobra para falar a respeito. Então, se você está saindo do Enem, ou se você busca alguma química sem formol e que seja a base de ácido hialurônico, comenta aqui embaixo que eu trago um vídeo falando sobre, ok? Se você ficou até o final esperando eu trazer um su sugestão, só com produtos que tenha o ácido hialurônico na composição, você se deu bem, porque eu tenho sim. E ó, tem até dermocosmético na parada, saca só. E o nosso primeiro su sugestão, produtos à base de ácido hialurônico, é um dermocosmético. E é da L'Oreal, olhem só. Esse é o Revitalift hialurônico. Ele é um creme hidratante preenchedor, que promete hidratar intensamente por 24 horas e preencher linhas de expressão. E o seu principal ativo, é claro, que é o ácido hialurônico. Ainda sobre dermocosméticos e também da L'Oreal, sim, minha gente. Esse é o protetor solar facial anti-rugas de uso diário da L'Oreal. No caso, esse que vocês estão vendo, ele tem fator 60, sim. Porque embora eu seja moreninha, eu me preocupo e muito com a saúde do meu rosto. Ainda mais quando se trata do sol, sério. Não tem aquela consistência oleosa, mais ou menos, né, dona L'Oreal? E como principal ativo, ele possui, claro, o ácido hialurônico na composição. E agora sim, chegamos na parte capilar, né, rainhas? E é claro, que eu vou indicar pra vocês uma das minhas máscaras favoritas para a etapa de hidratação, que é a banho de verniz da Alphaline. Essa máscara eu já mostrei várias vezes aqui no canal, mas não custa nada reforçar. Ela é indicada para cabelos secos e fragilizados e promete aí restauração dos fios, maciez e também tratar aquele cabelo opaco, deixando com aquele brilho intenso, tipo 3D. O pH dela é ácido e tá entre 4,0 a 4,5. É um produto compatível com o ENE, não possui petrolatos na composição, você pode utilizar na etapa de hidratação, dispensa misturinhas e vida que segue. E sim, eu super indico. Aê, rainhas! Mais um vídeo concluído com sucesso e eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Dependendo da reação de vocês, é claro que eu vou trazer muito mais conteúdos como este. Afinal, é a minha praia. O meu coração pulsa quando eu tenho que falar de ativo. Então, comentem aqui, falem pra mim, porque a interação de vocês, a opinião de vocês, vale muito. Pode ter certeza. Não esqueça que tem indica ou não indica no Facebook. facebook.com.br indica ou não indica. Mesmo na quarentena, vocês também me encontram no Instagram. arroba su.indica ou não indica. Não esqueçam da nossa lojinha virtual que, por sinal, tá de cara nova. Mas os produtos, meu amor, quanta diferença. Vitrine da SU, através da plataforma da Ikezaki. Um beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Gratidão por tudo e... Tchau! Tchau!